E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje nós aprenderemos como baixar imagens 4K ou até mesmo 8K no seu smartphone Android ou até mesmo iOS É o seguinte, vou deixar na descrição do vídeo um site muito legal, gratuito, onde você pode encontrar milhares de fotos diversas para você baixar Num formato 4K ou até mesmo 8K ou superior, dependendo da sua situação Então é o seguinte, pessoal, bem aqui vai ser o aplicativo não, o site Wallpaper Abyss, também conhecido como Alpha Coders É o seguinte, é um site onde você pode pesquisar imagens que está em altíssima resolução No meu caso aqui, por exemplo, já estou aberto aqui o site, lembrando do que eu estou dizendo aqui, sei lá, o Google Chrome como exemplo Então posso colocar aqui na pesquisa qualquer nome de preferência em inglês porque vai ter melhor resultado Então por exemplo aqui, se eu pesquisasse gato, vou colocar cat, beleza? Então, fazendo isso, vai aparecer aqui uma lista enorme de várias imagens de gatinhos bonitinhos para eu baixar para o meu celular E é o seguinte, está aqui, perceba que vai ter vários Então o que é que eu posso fazer para escolher um e assim eu baixar? Bem, após escolher um, por exemplo, olha esse aqui, olha o tamanho dele, é 3000 por 2250 É quase, quase, é 4K? Não, é não, é um pouquinho inferior a 4K, mas é quase Então vou clicar aqui nessa fotozinha do gatinho e agora, olha só, lá embaixo eu vou descer um pouquinho E aqui vai ter alguns formatos, ou seja, vai ter o formato dele original, que eu posso colocar aqui em download Vai ter em 1080 por 240 cortado ou distorcido No meu caso, vou apenas clicar em download Ao fazer isso, olha só, detalhes! Ele vai baixar o arquivo e pronto, está salvo no meu smartphone Se eu for aqui na minha galeria, por exemplo, vai ter a imagidinha do gatinho, olha só que legal Inclusive, olha, eu posso ver aqui nos três pontinhos, aqui no meu smartphone, em detalhes, está vendo? E aqui ele fala, olha, esse arquivo, ele está pesando 977KB E ele tem o tamanho de 3000 por 2250 Então sim, eu baixei uma imagem quase em 4K no meu smartphone Coisa que se você for procurar no Google, você provavelmente nem conta direito Então, está aí pessoal, esta é a dica Nesse site você vai encontrar várias imagens para a sua situação Eu poderia, por exemplo, aqui, pesquisar outra coisa Como, por exemplo, eu vou descer, opa, peraí Pronto, eu vou voltar aqui, e eu posso clicar nas três barrazinhas No canto superior direito, e pesquisar outra coisa Por exemplo, aqui, eu posso pesquisar aqui, sei lá, paisagem Não tem que ser em inglês, né? Vou colocar assim, ó, desert wallpaper Epa, wall é com dois L, wallpaper, pronto Pesquisar, pronto, eu vou pesquisar aqui deserto E olha só que legal, ele pesquisou aqui uma imagem deserto Então, agora, basta eu pegar e escolher qualquer uma dessas aqui Por exemplo, essa daqui, ó, o tamanho dela 5.616 por 3.754 Eita, enorme, é mais que 4K Então, eu posso clicar em cima Clicar novamente em baixar E pronto, baixa da imagem tamanho de um banner No meu smartphone Então, está aí, qualquer dúvida É só mandar nos comentários Manda essa dica para seu amigo Que não está encontrando imagens em alta resolução Que seja, sei lá, Full HD, 4K ou até mesmo 8K E é claro, para você acompanhar mais dicas como esta Basta você clicar em inscrever-se aqui embaixo Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E... Falou! Falou!